É família, estamos a poucos passos de entrar no meio da selva novamente e agora é para passar uma noite completa A gente está aqui na tribo dos Tatuios, o Metininha fica aqui no alto do Rio Negro, isso mesmo E vocês vão passar essa noite comigo agora aqui ó, no meio da selva É, o ritmo da trilha é bem frenético, bem acelerado, já estamos aí a meia horinha batendo perna Já se pica aqui ó, e sobe e desce, sobe e desce, esquiva de galho, sai da planta Boa, mas a energia top, 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 top Trip to the wild Acabamos de chegar no acampamento do seu Iepassone E olha que da hora, ele simplesmente refez a maloca lá onde eles fazem atividades e tudo mais deles Aqui no meio da selva, olha que top, que presente do seu Iepassone Ó, e aqui ainda na acampamento tem fogueirinha, tem os banquinhos Tem um puta do Engarapé ali embaixo sensacional, olha os moleque ó Olha a cara dele Top, olha quem tá aí, manda um salve Salve Olha que maravilha Iepassone, essa aqui é a nossa cozinha, nosso banheiro, tudo Aqui é rio pra gente tomar banho, esse aí é pra gente tomar banho, qualquer coisa pra gente lavar água Olha que da hora Pra limpar a mão, é água corrente aqui Maravilha É, olho da água sai bem na cabeceira dela Tem uns peixes aí também pra pescar? Tem peixinho aí Se bobear encontra, né? Tem Top, top, top Daqui pra frente é na base do Flash mesmo Já estamos situados aqui no acampamento É, cara, que lugar maravilhoso Tô aqui uma cotinha já observando, som, ouvindo tudo Sensacional, que experiência E tá só começando, nem terminou de escurecer ainda Quero só ver o tanto de bicho que a gente vai conseguir pelo menos ouvir Dessa brincadeira aqui Nesse exato momento o seu Iepassone tá montando a nossa mesa pro jantar E por sinal, tá ali na churrasqueira, tá com uma cara topíssima Que é um frango maravilhoso Já já eu falo pra vocês E agora sim, com a nossa mesa pronta Nosso frangão aí no jeito Olha a qualidade disso, pelo amor de Deus E ainda temos mais algumas iguarias ali, pelo visto O que que temos aí, seu Iepassone Um salzinho O que mais vai ter? Só o sal Um beiju Ah, tem um bijuzinho Larva Larva Caralho, olha isso, que sensacional Olha as larvinhas Olha lá Bigatones Colher nem meu, bairro nem pneu, bairro Bigatão, hora de comer Pegar só O osso da carninha isso aqui E aí no meio da janta Um franguinho Um bijuzinho Olha essa foto aqui Janta na selva mais top do mundo Fica pra você Vou passar a minha energia boa pra você Vai ser pra você concentrar, me atualizar Aí na hora de tu for dormir Tu vai ter algumas coisas boas que tu vai sonhar Tá bom? Que bom Amanhã você me conta Claro Obrigado O que você tinha ouvido? Por isso que eu disse Depois de carrapé você concentra Você vai dormir Aí você vai sonhar uma coisa boa Vou indicar pra ti o teu trabalho E assim Cada vez mais tá evoluindo Aí o meu Conselho Tá me repassando Assim mesmo, dialogando Contando Isso aqui pra isso Isso aqui pra isso Remédio pra isso Tudo, tudo, tudo Eu tô querendo formar com 60 anos também Se Deus quiser Oba Com 60 anos você sobe Sim Com 60 anos eu vou formar Você formou o que? É o Pajelã Entendeu Grandeiro Legal É profissional Que honra E o seu tio hoje ele é o que? Ele é Pajé o que? Ele é comum Comum? Comum Comum é o top do top Top Qualquer coisa que ele beze e arreza Ele cura Olha só Vai ser muito bom poder ser batizado por ele Sim Amor de manhã Top Top, top, top Esse aqui é o cara Esse é o cara É passando Aí o Como o Vini falou Eu conheci Há muito tempo o Vini É né? O Vini já vem desde 2016 É por aí Top, top, top Top Top